Ali no Terminal Urbano do Transporte Público de Marília. Pro mato isso é uma beleza, né? Olha o tanto que dá aquela adubada nesse capim margoso, né, Fernando? Esterco, esterco puro. É fértil irrigação, né? Ô, Rodrigão, aqui ó, essa água que tá acumulando aqui, olha como é que vai dar um zoom o menino nosso aí, ó. Verde, porque não é água potável, né? Isso daí não é um cano que estourou ali, é aquele problema, lá a senhora passando ali, ó, quase que escorregou, misericórdia. Desde a semana passada, continua, Rodrigo, esse problema do esgoto a céu aberto aqui no Terminal Rodoviário Urbano aqui da cidade de Marília. Agora a gente tá mostrando aqui o problema do lado de fora, daquela vez já tava assim, com essa lagoa de esgoto parada bem aqui, entendeu? E a Fedentina é por demais. Eu conversei, vou conversar aqui com o senhor aqui, como é que parou aqui pra conversar com a gente? Faz favor um pouquinho, como é que é o nome do senhor? Cícero. Seu Cícero. O senhor tava passando aqui, né, a gente paramos pra conversar, como é que é passar aqui e sentir essa Fedentina? É uma vergonha, isso é uma vergonha. A nossa cidade tá acabada, não tem mais o que tomar conta, é buraco, agora é esgoto de um terminal, e dá... Cheiro é muito ruim. Cheiro forte demais, não é uma vergonha, não tem condições. Obrigado, viu? O senhor tá falando pra mim que o senhor é do Pernambuco. Pernambuco. Quanto tempo aqui na cidade de Marília? 62... 66 anos. Já é de Marília, já não é de Pernambuco. Não, mas assim lá, eu sou de lá. É na área de Marília, é marinense. Eu sou da cidade de Pernambuco e criado lá. Eita glória. Viajando pra cá direto, viajando pra lá, 47 anos. 47 anos. E agora tô aqui em Marília. Aí, assim, problema, assim, desgoto é seu aberto. Buraco na cidade tem demais. Buraco é tudo errado, tá tudo errado aqui em Marília. Entendi, seu Cício. Obrigado, seu Cício, que agora vai partir uma jaca, né, seu Cício? Não, eu vou levar pra mim subir. Ah, tava passando aqui com a jacona aqui, Rodrigão. A cheirosa jaca dele, destoando o problema aqui. Rodrigão, eu conversei com o Ney. O Ney, ele é supervisor no DAE. Ele tava explicando pra gente o que que aconteceu, as medidas que estão sendo tomadas, porque eles tão mexendo com tudo ali. Tá parado de tudo. O problema é que, a questão é que o problema tá sendo resolvido. Ele falou o seguinte, Fernando, ó. Quando começou a obra aqui no terminal, caiu, muito provavelmente, concreto ou pedra dentro da tubulação de esgoto. E isso entupiu de uma forma que não tem como desentupir. Eles lidaram até ontem pra desentupir isso daqui. E agora, abriram lá onde a gente tava, que tinha aquela caixa, né, uma caixa de esgoto ali, eles abriram aquilo lá. E vão tentar a última vez desentupir. Se não tiver jeito, eles vão rachar a tubulação lá, vão trocar toda a tubulação, porque não é uma obra pequena. A gente tá falando de trocar aí nada, nada, 150, 200 metros de tubulação, de esgoto. Aí eu falo assim, ah, mas por que que não para e interdita o banheiro? Aí tem aquela questão social, que não pode, é o direito do ser humano. Tem toda aquela questão, né, Rodrigo? Que as pessoas muitas vezes podem estar passando mal, e não tem o direito de ir ali num banheiro, não pode fechar o banheiro. E essa questão vai ficando complicada a cada dia. Então é isso. A partir de hoje, pelo que eu conversei com o Ney, tá com a obra, e se não conseguir desentupir, vai rachar no trator aí tudo, até lá na caixa lá, e vão trocar a tubulação pra resolver isso aqui de vez, Rodrigo. Então o problema, a origem foi essa, e a solução tem sido assim.